Espa, aumenta o volume do mic Yeah, 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 yeah Sou de meu easy, mas eu prefiro meu Puma disc Ela de olho no meu viviz Joga o meu leite no Babyliss Cola no bae, ey, bitch, please Tá com o MD no copo com o gino Eu com o meu sócio, não e pula aí Ela me mama no belly beat Eu fiz um EP que cê falou de mim Como se fosse grammy estampado no wild Ela vem quieto na bala do baile Pra poder vir mesmo por cima do pau Spike só solta só JBL Tô com o maior escorrendo na pele Tô com o nanado no estúdio de boy Bono está aqui bolando manhã Essa é a bitch que esse é diggly Tic tac, meu relógio tá no peace Tenho drogas, bala, parça, hoje eu tô na brisa Nunca tem boy, mano, tem oldies Yeah, essa bitch que esse é diggly Tic tac, meu relógio tá no peace Tenho drogas, bala, parça, hoje eu tô na brisa Nunca tem boy, mano, tem oldies Mano, nem me liga, tô no call e fala baixo Nessa bitch, levo o pac, jogo alto Eu tô confortável no meu lifestyle, yeah Choco uma bump, aqui embaixo tô de drink Fica louco pela coca, no cap Fica calmo, temos tudo nessa bag Louisville, Gucci, Gucci, Gucci Negada vida que eu nunca vi Placa, 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 tô tipo uma giz Me rodando fuga com meu slime de ski Mano, tô no call e desse gin, gin, gin Quero ficar calmo nesse lin, 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 lin Quero ficar calmo nesse lin, 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 lin Quero ficar calmo nesse lin, lin, lin Quero falar do meu jean, filha puta, playboy Eu canto o que quero, aí eu ganho muito cash Cash, cash Joga as a raba, baby, bag, bag Foge, keep playing, jeito do next trap Mundo mole, tudo que cê fala, parça, cap, cap Sabe que meu filho vicia, tipo, crap, crap Foto do rua, eu só faço um listo Mais duas roa, essa bala da blue Spike cê sabe que eu mato Manda esse bitch, essa merda que eu mato Droga da boa, já tá tudo pago Nego não vim procurado no estado Bitch, você sabe que eu sou fácil quando quero Ela tô sabendo que eu tô fazendo grana muito Fica me chamando da porrada, entendeu? Tô botando pra futeio, tô deixando você puto Olho pra tabula desse carro Olho pra tabula desse carro Joga essa planta com tabaco Ela fuma, ela gosta, quer pular no saco Quer pular no saco Não vim pra tirar foto Eu não quero flash Pode ficar suave, tá na conta dos moleque Pode ficar suave Pode ficar suave, tá na conta dos moleque Pode ficar suave Pode ficar suave, tá na conta dos moleque Ela só toma MD, mas chupa no meu dedo Faz o meu nome bem perto do grilo Deu essa pulse, mas foi o primeiro Pede gemendo que eu jogo dentro Fuma essa bomba com o olho vermelho Não tô estranho, só tô muito lento Chupa com calma e assim desse jeito Olha o tamanho, vai te causar medo Blusa da Gucci de touca No baile, bandido é bandido Ninguém vai me ver Pé de coquinha, eu te dou um socão Branco, ousado, nós vai te fuder Rolho puxado, mas não é o wigo Erva naninha, mas não é prensado iPhone 12 que eu pago Boa vista, eu não uso Android que é pra fracassado Sem um cachê eu não subo no palco Meu camarim costuma ser um quarto Grupo e peituda que eu amo muito Quer silicone, coloca que eu pago Fanfa do baio, já pega visão Volta com bolsa do Gucci da Prada Puta esperta que ganha dinheiro Melhor que multas que fica em casa Eu sou bandido e ela é minha bitch Verro gravando e já fica molhada Sabe que cada verso é dinheiro Faço gozar e dou carro e dou cada Fala meu nome em qualquer quebrada Vão te falar a minha caminhada Não sou bandido, eu só sou artista Calma, eu já tiro essa foto, meu barça Ela chupa tipo balafi Olha essa Binoleguiri Solta tudo na rapa Tu vai derrentar no Netflix Copo cheio de couro em Horacep Ela tá na bala, eu percebi Na minha língua bala perquecer Ela tá sentando de pique Sou de meu Easy Mas eu prefiro meu Puma Disco